Na na bebê Na 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 Oi, Perola Reis! Oi, Nininha! Que nininha linda! Fala oi pra galerinha, fala baixinho! Você não me conhece, eu só falo... Se eu te vim dar mais de um vídeo, eu tô se lançando... Por que nós estamos falando baixinho? Por quê? Por quê? Porque a Nina vai mimir! Ah, não vai mimir não! Fala oi aqui pra sua galerinha! Fala oi, Mimé! Oi, gente! Este é o que eu sei! E oi, gente! Oi pra vocês que não me conhecem! Eu só falo isso! Está levando a mais um vídeo bom! Estou aqui com a Nininha! Ai, que coisinha mais linda! Essa Nininha! Ô, Pérola! Pérola! Eu tenho uma novidade pra contar pra você! O que é? Sabe o que é? Sabe o que eu achei? Sim! Um castelo encantado! Olha aqui! Você acredita que eu achei um castelo encantado? Sim! Você quer conhecer ele? Sim! Só que antes de eu te levar lá, sabe o que está faltando lá naquele castelo? Sim! Uma princesa! Quem vai ser a princesa daquele castelo? A Rapunzel! A Rapunzel vai ser você! Vão se transformar numa princesa? Então vem aqui pra gente... Mas não tem fantasia! Tem sim! Eu vou te transformar numa princesa! Eu tenho uma fantasia de princesa pra você! Quer vestir? Sim! Então vem aqui que você vai ficar linda! Vem cá! Então, gente! Em 3, 2, 1... Se transformou numa princesa! Pula! Tcharam! Olha só como ficou uma princesa! Eu vou dar as cores aqui! O que você tem? Deixa eu ver essa coroa aí! Gente! Vocês tem que ver o castelo! Ele é incrível! É um castelo muito lindo! Na verdade, eu nem sei de quem é! Eu não sei porque estão construindo aquele castelo! Não sei se vai ser uma casa mesmo! Não sei se vai ser algum ponto turístico! Eu só sei, Pérola, que ele é lindo! Ele realmente é um castelo de princesa! Você vai subir lá na escadona e fazer a Rapunzel jogar os cabelos? Uhum! Como que a Rapunzel joga as tranças? Rapunzel! Rapunzel! Jogue suas tranças! Vamos! Aí como que você vai jogar o cabelo pra subir? Assim, ó! Ah, mas o seu é muito cacheado! Vamos lá ver então? Então vamos, galerinha! Vamos lá pro Castelo Encantado! Alguns centímetros depois... Bom, gente! Nós já estamos quase chegando no Castelo Encantado! A Pérola já tá ali atrás, preparada! Tá ansiosa, filha? Vou dar! Ela quer falar com vocês! Espera aí! Fala com a galerinha que tá indo lá ver o Castelo Encantado! Segura! Gente, você passou uma hora! Tá bonita, gente! Linda! Ó! Abaixar pra eu ver ou não? Pra eu ver ou não? E aí, gente! Mãe, tá ansiosa? Tô ansiosa! Tô ansiosa! Tão quase chegando! Tô ansiosa! Tô ansiosa! Tô ansiosa! Tô ansiosa! E aí, gente, tá chegando, ó! O que você acha que tem lá no Castelo? O que você acha que tem? Eu sei! É um castelo de verdade? Ó! A varinha! Mostra a varinha! Mostra essa coroa! É a coroa! Mas nós já estamos quase chegando! Tô! Estamos quase chegando! Mostra para a galerinha sua coroa Você mostrou? Mostrei Você falou que você está vestida de princesa? Falei Gente, estou vestida de princesa Já já volto, tá? Beijos Beijos Gente, estamos quase chegando, filha Não parei que quero fazer uma surpresa para você Eu vou passar correndo aqui para o meu pé Mas olha que incrível Ela nem viu Vou estacionar aqui Porque eu quero pegar a reação dela Mostrando esse castelo lindo Bom, gente Olha só a princesa E eu sou de Batman Porque eu também vou no castelo Então eu tenho que ir para o meu pé Não olha Não olha É uma surpresa Vamos lá Vem filmando, gente É uma surpresa É uma surpresa É uma surpresa Caiu o coroa 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 Tá ansiosa? Não 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 olha Hora que eu relaxar E agora? Espera aí É um, dois, três e... E... Yeah! E aí É isso, mãe Vamos entrar Que legal Quem mora aqui? Eu Você que é uma princesa que mora aqui? Não é por aí É por aqui Vamos ver se a gente consegue ver Eu acho que esse castelo Não dá para entrar ainda Olha que lindo Mostra lá, tio Que lindo Esse castelo Chama ela então Rapunzel Joga suas tranças Joga suas tranças Não está te ouvindo Vamos aqui mais pra cima Vê se ela escuta você aqui Ela fica lá em cima Vamos ver se ela joga as tranças Rapunzel Mãe, vamos entrar? Não dá para entrar A mãe não sabe de quem é Bom, na verdade, gente Esse aqui é um castelinho Aqui onde a gente mora Então, bem Então, a gente não sabe quem que é o dono De repente, se o dono deixar A gente vir aqui gravar um vídeo com o papai, né, filha? É Se o dono estiver vendo Conseguir encontrar a gente Deixar a gente entrar ali Gente, porque eu também tenho muita curiosidade De saber como é lá dentro Deve ter muita princesa lá dentro Deve ter muita princesa Deve ter os sete anões Mãe, vamos entrar? Não tem como entrar, filha E ele nem está pronto ainda Acho que eles vão finalizar ainda Mas provavelmente vão morar muitas princesas aqui, filha Mãe, olha o nosso local É, mas aqui não é castelo Mas, gente Vocês estão vendo os detalhes desse castelo? Olha como parece mesmo Mãe, olha a porta Mas é uma porta do castelo Ela é totalmente protegida Gente, parece um castelo mesmo Olha, não tem como entrar É uma porta realmente assim De castelo Olha lá aqueles detalhes Que lindo E lá dentro, ó Tenta puxar a editor Um pouquinho o zoom lá pra dentro, ó Vai parecer um castelo mesmo Quem será que vai morar aqui, gente? Que sonho Que sonho, filha Que lindo Ai, filha É uma pena que a gente não conseguiu entrar, né? Mas quem sabe no próximo vídeo a gente consegue Gente, é mais difícil Sentar a dona pra gente Pra fazer uma visita Eu quero muito estar nesse castelo Quem mora aí? Branca de Neve, Rapunzel Quem mais? Sete Anões Cinderela Branca de Neve que mora aqui Branca de Neve Branca de Neve Vem cá Vem cá A gente quer ver os Sete Anões Uhul É É, ninguém escutou, gente Filha, eles devem estar dormindo Outro dia a gente volta, tá bom? Faz a sua mágica Olha aqui pra galerinha e faz a sua mágica Abracadabra Eu vou te transformar em um Castelo Castelo Não funcionou Não funcionou? Faz outro, então Fala, tem que falar a mágica Sim, ela vem viver Não funcionou também Não funcionou Sua farinha deve estar com problema Depois ela vai consertar Eu achei incrível Imagina que ficar pronto, filha É, meu amor E ele vai ficar enorme Enorme E eu vou vir de baixo Uma aqui porque eu não sou obrigada Mãe, vamos lá Vamos, vamos lá Para a gente achar que alguém vai abrir para a gente É, vamos ver Nossa, aqui tem até um poço Olha lá Que um negócio de poço, gente É, não, eu preciso entrar Você acredita que vai ter um poço artesanal? Deve ser isso, né? Ai, deve ser incrível lá dentro Ah, filha, mas nós não conseguimos Mas tá bom Vamos tentar no próximo vídeo Que a gente consiga entrar nesse castelo Tá bem, filha? Tá Vem aqui deixar para a sua galerinha E para a mamãe Pergunta se eles gostaram do teu vídeo Vem cá Faz uma magiquinha Abra-cadabra assim Que ela vem e dá chão para a galerinha Se você gostar do meu vídeo Arrebentou a varinha Sem problema Ela vai voltar a magia dela já já Vem aqui que ela na sombra com a mamãe Tá muito só Pergunta para a galerinha Se vocês gostaram do teu vídeo Vou fazer com a mão mesmo É, então vai Vai Sim, fala Bim, bim, bim Se você gostar do meu vídeo Beijo, coração Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, gente Sim, fala Bim, bim, bim Vamos lá ver se a gente encontra Rapunzel Bim, 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 bim Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau